Bom, meus amores, então vamos começar o nosso vlog. Eu já estou aqui no mercado, no tenda aqui de Ferraz. Vou pegar algumas coisinhas pra casa e vou fazer reposição da loja, tá? Então, vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Olha a sofizinha, ela veio com a gente, tá? E, gente, eu vou pegar bastante coisinha pra loja que tá faltando. Leite condensado, como vocês podem ver, eu pego de fardo. E vou aproveitar pra ir mostrando os preços pra vocês, tá bom? Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários pra mim saber, tá? Que eu trago mais desse conteúdo aqui pro canal pra vocês, tá bom? Então, acompanhem aí que eu vou mostrar um pouquinho dos preços pra vocês. Bom, pessoal, então, após comprarmos tudo que tava precisando, né? Tanto pra loja quanto pra casa. Passei nessa quitanda aqui perto de casa, que lá as frutas e os legumes são excelentes. Então, já aproveitei pra pegar tudo que faltou. E, então, meus amores, hoje já é um novo dia, já é quinta-feira. E eu vim, né, no shopping de Suzano pra resolver outros assuntos, tá bom? Então, tô levando vocês junto comigo. Amores, já cheguei, então, no poupa-tempo. Como tá sendo tudo agendado, né? Eu só cheguei e já fui aguardar, né, ser atendida. Olha só, pessoal, eu sou vizinha dormindo. Olha o lacinho dela, que coisa mais bonitinha. Vamos pra casa. E eu vim aqui, gente, tirar o meu RG, porque eu perdi o meu. Fiz essa proeza já faz um tempinho e aí eu tô sem documento nenhum. Só tô com a minha carteira de trabalho. E minha certidão de nascimento, né? E aí eu tinha que mudar, porque agora eu sou casada. Tinha que mudar dados e eu não sabia. E aí eu acabei vindo aqui essa semana à toa. E agora eu tô vindo aqui de novo. E é isso, gente. Deu tudo certo. Só não encontrei o sapatinho que eu queria pra Sophie. Mas isso eu vou ver lá em Ferraz mesmo, na loja de bebê. Logo, mostrando mais a minha rotina pra vocês. Eu acho que é o primeiro vídeo assim, nesse estilo aqui no canal. Mostrando rotina e tudo mais. Eu ainda vou sentar pra falar com vocês sobre os cílios. Porque como vocês viram, tá passando vários dias no vídeo. Hoje já é um dia diferente. Hoje é quinta-feira, dia 30. E quando eu fiz os cílios foi ontem. Então eu vou gravar, vou mostrar tudo pra vocês. E provavelmente daqui a pouquinho eu já sento pra falar sobre os cílios. Olha só. Bom, pessoal. Paramos aqui um pouquinho. Que meu irmão vai ali na loja de peixinho. Essas coisas, sabe? Que ele gosta. Pra falar com vocês sobre os cílios, tudo certinho. Gente, eu sempre faço lá com a Michelle, tá? Ela é ótima. Eu confio nela de olhos fechados. Sempre que eu preciso fazer cílios, eu faço lá. Inclusive eu cortei o cabelo chanel, ó. Cortei um... Não foi bem o chanel, né? Porque ele não é tão curtinho. Foi um corte, assim, de bico. Eu já queria cortar faz um tempinho. E aí eu decidi que eu ia cortar e já cortei lá junto com ela. Em relação a corte, eu nunca tinha feito com ela, tá? Então foi minha primeira vez e eu amei, gente. Ela é muito boa também. As meninas lá são muito boas. Só que dessa vez aconteceu um imprevisto, né? Na aplicação dos meus cílios. Que eu fui lá na semana passada. Antes do Natal. Coloquei com elas tudo certinho. E aí eu coloquei o tamanho que eu sempre coloco. Que é o 14. É o número maior que eles têm lá pra aplicar. Tá bom? Então eu sempre coloco esse número, né? Porque eu adoro cílios bem grandão. Só que aí eu não sei o que aconteceu. Se foi a questão da cola. Que a gente sabe que todas essas coisas acontecem mesmo, tá? Mas dessa vez deu ruim, deu errado. O meu cílios começou a cair. Não tipo a cair mesmo. Ele cair e ficava pendurado, sabe? Então ficou muito ruim até pra mim enxergar e tudo mais. Ficou atrapalhando. E aí eu decidi mandar mensagem. Conversei com eles. Eles foram ótimos comigo no atendimento. Remarcaram tudo certinho. Então pessoal, como eu tava falando pra vocês. Só que quando eu fui lá ontem pra refazer os cílios. Aconteceu que eu fui com uma amiga minha, a Fê. Ela tá sempre aqui comentando nos vídeos aqui no canal. Ela foi junto comigo fazer. E ela também teve problema nos cílios dela. Tá? Pode ser por causa de fim de ano, correria, né? Também pode ser por isso. Mas ela refez e ficou tudo certo. Na verdade nem refez, sabe? Só aplicou os cílios aonde tinha caído. Só que no meu, quando eu cheguei lá, eles falaram que deram problema. E teria que fazer a remoção pra colocar de novo. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu nunca tinha feito a remoção, tá? Eles acabam caindo assim, sozinhos. Eu não gosto muito de fazer remoção. Eu nunca tinha feito. E aí dessa vez eu tive que fazer. Porque ele falou que não ia dar pra aplicar sem fazer a remoção. E, gente, foi horrível. Horrível. Eu fiquei mais de uma hora lá esperando os cílios caírem. E não caía. E o pior de tudo, né? Na minha opinião, foi ficar ali sentada de olho fechado. Porque eu fiquei ali numa sala da recepção. E entrava e saía a menina toda hora. E eu ali de olho fechado não conseguia ver nada. Eu tenho a minha neném. Então o Vi ficava me ligando pra falar sobre ela. E eu não conseguia atender. Eu meio que fiquei sem ter o que fazer, sabe? E fiquei ali uma hora sentada de olho fechado. E quando você tentava abrir o olho... No caso, eu nem tentei. Porque ele falou que tinha que ficar de olho fechado. Mas sabe quando dá um tremorzinho no olho? Entrava, gente, um negócio. E ardia muito, muito, muito. E ele falou que era normal e tudo mais, né? Então eu aguardei. Mas no final deu tudo certo. Resumindo. Deu tudo certo. Eu aguardei lá uma hora e pouquinho. Aí veio uma moça. Retirou aquele produto. Eu fui e enxaguei. Ainda ficou um resquício de cola no meu olho. E aí eu fui pra sala que é realmente a aplicação, tá? É uma sala à parte. Onde a gente faz os cílios. Passa um caminhão bem na hora. Vai atrapalhar o áudio. Mas vai ali passar. Bom, gente. Gravar na rua é assim. Tem imprevistos, né? A gente tá aqui no carro, então, tô do lado da janela, toda hora passa carro. Mas como eu estava falando pra vocês, deu tudo certo. Fui lá pra sala de aplicação. A moça foi a mesma que já tinha feito meus cílios antes. E foi isso, gente. Cheguei lá. Aí ela falou que tinha um resquício de cola que realmente tinha ficado. Eu tentei tirar lá na torneira com água junto com a outra moça. Só que não deu certo. E aí ela falou que eu ia ter que colocar aquela cola... Aquela cola não. Aquele produto de novo, né? Pra remover essa cola. Aí ela foi e fez. Mas foi rapidinho. Dessa vez foi super rapidinho. Ela esfregou ali com a escovinha. Em coisa de 5 minutos saiu a cola inteira. Aí, né, gente. Beleza. Eu fui. Removi esse resquício de cola que realmente tinha ficado. E comecei a fazer minha aplicação normal. E agora, quando ela aplicou, ela fez o efeito gatinho, né? Pelo que ela me disse. Ela colocou os cílios maiores, ó. Na ponta. Tirar o cabelo aqui, porque vocês conseguem ver melhor. Tá vendo? Elas colocaram os cílios maiores na ponta. E foi fazendo tipo um degradê aqui no comecinho com os números menores. Então a gente fez 8, 9, 10 e 12. E 14. Acho que foi isso. Uma escadinha. Eu gostei bastante. Eu acho que fica bonito esse efeito, né? Mas... Eu tinha feito só o 14 da última vez. E achei que dessa vez ficou ótimo, ótimo, ótimo. Então vou passar aí o ano novo com os cílios. Fazia um tempinho que eu já não fazia por causa da neném. Só que a gente precisa se cuidar. A gente precisa ter um tempinho pra gente também, né? E eu tô amando, tô amando esse novo jeitinho que ela fez pra mim. Esse efeito gatinho. Então, gente, foi isso, tá? Tive esse pequeno imprevisto, né? Esse pequeno probleminha aí. Mas o que acontece? Na hora da remoção dos meus cílios. A dor era insuportável. Ardia muito, muito, muito. Eu só conseguia pensar que eu ia ficar cega. Mas não fiquei, graças a Deus. Mas no final deu tudo certo. E ela ainda fez esse efeito gatinho que eu amei, tá bom? E pras pessoas que tem dúvida, né? Sobre a colocação dos cílios. Gente, eu super recomendo. É tão prático, sabe? Facilita muito a vida. E fica lindo. Na minha opinião, fica lindo. E tem vários tamanhos, né? Pra todo tipo de gosto. Então, se você gosta de cílios mais pequenininhos. Você coloca um número 10. Um número 9. Pra você não estranhar de começo. E aí, eu prometo que depois vocês vão amar esses cílios grandes. Porque você começa a acostumar, sabe? E aí, eu amo. E agora eu só faço 14. E é isso, gente. Agora esse efeito gatinho, eu tô amando. Acho que da próxima vez que eu for lá, agora em janeiro. Eu vou colocar ele de novo. Assim, nesse estilo mesmo. Eu quis gravar pra vocês. Mas, gente, é muito difícil. Porque todo procedimento é de olho fechado. Então, o procedimento em si, não dá pra mim gravar. Só se a Fê for comigo da próxima vez, aí eu peço pra ela me ajudar. Gravar umas partezinhas pra vocês verem. Mas, é super em dolor, tá? Não tem problema nenhum. Isso que aconteceu comigo foi só um errinho mesmo. Acabou entrando um pouquinho ali do produto. Do gás da cola que eles falam que acaba soltando um pouquinho. Mas, acontece, tá? Fiquem tranquilos. Não dói. Não tem nada disso. Olhei aqui porque a Sol tá dormindo aqui do meu lado. Eu tô falando alto. Então, ela vai acordar. Mas, você que tem medo, não precisa ter medo. Pode ir lá e colocar os cílios. E arrasar nas festas. Nem precisa ser festa. Pro dia a dia já facilita muito. Bom, meus amores. Vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Que é novo aqui no canal. Esse tipo meio vlog. A sofizinha ali. Já deixa o seu like aí pra me ajudar, tá? Deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo que vocês mais gostam. Pra mim trazer aqui pro canal. Pra vocês. E a gente tá rumo a mil inscritos. Então, chama a galera aí. Se inscreve pelo celular da família. Chama a mãe, o tio, o papagaio. Todo mundo aí pra se inscrever no canal. Pra me ajudar. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.